Estúdio Win, olha, a moda aqui é nota 10, certo? Nota 10. O preço? Preço nota mil. O que ele faz? A qualidade sempre em cima, Estúdio Win campeão, só que o preço é pra arrebentar. Preço lá embaixo, lá embaixo. E ainda tem promoção. Ainda tem? Tem. Vamos mostrar uma promoção que é de arrebentar. Camisa, o que tem de camisa aqui é impressionante. Cores, tem várias. Olha que camisa bonita, gente. Essa manga curta, todas essas cores você encontra e também você encontra estampada, manga curta, toda essa variedade de estampa. Quanto você vai fazer? Essa 10 reais, levou 10, ganha uma. Levando 10, pode escolher uma de cada cor? Exatamente. Leva 11. Exatamente. Boa, hein, amor? 11 peças. Boa. Tem mais, quer ver? Aqui, manga longa. Você fala, ah, dá uma esfriadinha agora, camisa bonita, Estúdio Win. Vamos lá, essa daqui? 12 reais. 12 reais, lisa. Todas essas cores também você encontra. 12 cores. E estampada também é mais cara? Também, mesmo preço. Mesmo preço? 12 reais. 12 reais, todas essas estampas aqui. Todas essas cores, promoção nela também. Levando 10? Leva 10, ganha a décima primeira. Você tá bonzinho, hein? Boa, beleza. Aqui, ó, é uma camisa manga curta, fio tinto. Ah, por quê? Porque tem qualidade Estúdio Win, certo? Exatamente. Preço dela à vista? 15 reais. Levando também 10, pode fazer? Leva 10, ganha a décima primeira. Gente, olha aquela camisa bonita, ó. Tem bastante estampa aí pra escolher, né? Vamos mais, vamos mais aqui. Vamos deixar a camisa aqui, ó. Jeans, tem várias cores e modelos lavagens, tem todos os padrões? Tem, tem sim. A Maurício, uma calça que tá sendo super procurada. Vamos lá. Calça de saja. De saja, né? Isso. Masculina e feminina, tradicional e semi-bag, 23 reais, esta facilita. Olha só o tanto de cores que você... Tem bastante cores também. E ainda facilita? Facilita. Você é um verdadeiro pai agora, hein? De segunda a sexta, das 9h30, sábado, das 9h30, domingo até às 17h. Tem vários endereços, né? Isso. Rua Cuiabá, 763 da Moca, qual que é o telefone? O 264-3001. Tem também na Rua da Moca, 2345. O telefone lá? 227-1631. Estúdio, parabéns, Amorim. Isso, beleza. Tchau, tchau.